Fala Cloca, tudo bem? Fábio Ludt aqui pra mais um Hands On, essa semana aí vários modelos do Oriente aqui automáticos e tô com essa aqui uma peça rara, que na minha opinião, um dos mais bonitos dessa linha aqui do Oriente 3 estrelas eu gosto muito né, olha isso aqui ó, trazer todos os detalhes dele né, vou mostrar aqui, olha como é que ficou o zoom aqui pra gente acompanhar os detalhes olha a marcação ali como que é bem feita, vamos lá né, esse relógio aqui, ele é um relógio automático, linha 3 estrelas do Oriente tem essas partes brancas aqui que brilham no escuro após um tempo recebendo luz né, efeito fosforescente inclusive o link dele tá aqui na descrição, com cupom de desconto exclusivo pra você que é cloker aqui no canal, beleza? Visor dele em cristal mineral, tem dia da semana, dia do mês, aqui no calendário e olha aqui ó, as marcações, tá todos os detalhes, vocês vão ver as marcas de dedo que eu tô deixando aqui no relógio mas não tem problema não né, olha aqui, tem escrito aqui embaixo né movimento japonês parte dentro dele e a gente vê que é um relógio de qualidade quando a gente consegue enxergar esses detalhes como são bem feitos né, nos relógios do Oriente olha aqui ó deixa eu tirar o zoom aqui do lado é um efeito de aço covado na frente essas partes retas que é o que chama atenção nesse relógio, na minha opinião essas partes retas a frente é em aço covado também olha que bonito top demais né aqui do lado tem a coroa com a marcação também da logo do Oriente aqui você vê que a pulseira dele, a lateral, é toda em aço escovado olha que bonito essa parte aqui ó, que é o encaixe da pulseira aqui girando aqui a pulseira aqui um fecho simples né e aqui a gente tem um fundo né, um relógio fundo de rosca deixa eu virar aqui pra gente ver o que tá escrito né tem ali o logo do Oriente tem escrito ali em cima All Stanners Steel que isso quer dizer né, que o relógio é todo em aço no oxidável modelo dele e aqui a prova d'água a 50 metros automático né deixa eu virar ele aqui deixa eu dar uma olhada mais uma vez na frente o link dele tá aqui embaixo na descrição com o cupom igual eu falei agora eu vou colocar ele aqui no pulso pra você decidir né Cloque se você usaria ou não usaria esse modelo aqui do Oriente olha só como que ele fica no pulso top demais né e aí Cloque, usaria ou não usaria? coloca aí nos comentários né, bem legal essa interação inclusive vão aparecer dois vídeos aqui agora escolhe melhor pra continuar maratonando aqui no canal da VixFlock até o próximo vídeo Cloque até mais tchau tchau